Música Hoje nós da Imprensa Jovem fizemos uma matéria especial sobre o folclore. Tem quem diga que o folclore brasileiro está morrendo. A Imprensa Jovem, Tatiana Belinque, apresenta um programa especial. Festas e ritmos das tradições brasileiras, o rumba meu boi, a quadrilha genina, o frevo, entre outros, é o assunto de hoje. Mas antes de iniciar, vamos falar sobre o folclore, o conjunto de expressões culturais populares, a identidade de um público. As lendas, brincadeiras, danças, comidas, típicas e festas, todos esses têm costumes transmitidos de geração para geração. É o folclore. O bumba meu boi, também chamado de boi-bumba, é uma dança tradicional brasileira, típica das regiões norte e nordeste. Embora tenha maior representividade nas culturas dessas regiões, atualmente podemos encontrar essa manifestação cultural em todas as partes do Brasil. Em 2012, o bumba meu boi foi incluído na lista de patrimônio cultural do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No nordeste, a história do bumba meu boi foi inspirada na lenda da mãe Catarina e do pai Francisco. Nessa versão, mãe Catarina e pai Francisco são um casal de negros trabalhadores de uma fazenda, quando mãe Catarina fica grávida. Ela tem desejo de comer a língua de um boi. Empenhado em satisfazer a vontade de Catarina, Chico mata um dos bois do rebanho, que, no entanto, era um dos preferidos do fazendeiro. Ao notar a falta do boi, o fazendeiro pede para que todos os empregados saiam em busca dele. Eles encontram o boi quase morto, mas com a ajuda de um curandeiro, ele se recupera. Em outras versões, o pajé já está morto e, com o auxílio de um pajé, ele ressuscita. O frevo tem origem no século XIX na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravos, que tinham se tornado livres. A palavra frevo surge com a corruptela do verbo frever, frever. Isso porque o frevo é uma dança frenética, de ritmo muito acelerado. O contexto histórico em que essa expressão cultural despontou era igualmente frenético, em termos políticos e sociais. Foi com o fim da escravidão, enquanto surgia uma nova classe operária. A quadrilha junina teve origem na Inglaterra, no século XIII. Posteriormente, ela foi incorporada e adaptada na cultura francesa. Esse foi desenvolvido nas danças de salão, na França, a partir do século XVIII. Assim, a quadrilha se tornou popular entre os membros da nobreza europeia. Com sua desiminação na Europa, a quadrilha chegou a Portugal a partir do século XIX. A dança se popularizou no Brasil, imediatamente influência de corte portuguesa, tendo sido, embora, muito recebida na nobreza do Rio de Janeiro. Então, sede da corte, embora fosse uma dança dos nobres, mais tarde a quadrilha conquistou o povo e adquiriu um significado maior, novo, mais popular. O samba de rodas surgiu na Bahia, no século XVII. Embora seus primeiros registros, esse estilo está intimamente relacionado à roda de capoeira, que envolve música e lutas datam de 1860. Hoje é patrimônio e herança cultural da nossa cultura afro-brasileira. Atualmente, essa manifestação artística está presente em todas as partes do Brasil. Na Bahia, é no recôncavo baiano que esse ritmo é mais popular. Isso é porque, nessa região, foi o palco da chegada de escravos africanos. O carimbó é uma dança de roda típica do Nordeste do Pará, estado da região norte do Brasil, popular entre os nortistas e os nordestinos. Também chamado de pau e corda, samba de roda, do Marajó, e baião, típico do Marajó. O carimbó é marcado por movimentos giratórios. A palavra carimbó é de origem indígena, do tupi, corimbó, palco e produção. O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores que, ao fim dos trabalhos diários, dançavam ao ritmo do tambor. O nosso folclore é muito rico. Vocês não acham? As festas modernas são muito legais. Mas não tem como negar. As festas teadicionais, aquelas de nossos bisavós, são muito bacanas. Conhecer o nosso folclore, além de ser divertido, é uma forma de cultivar a memória de nossos ancestrais, a nossa identidade. Ficamos por aqui. Até breve. Música 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 Música